Fala, YouTube! E o que foi, rapaziada, a recepção do Paie no aeroporto? Cara, essa torcida do Vasco não merece esse sofrimento, não? Esses times que têm sido impostos a ela há tantos anos. Pelo amor de Deus, rapaziada, que festa, que recepção. Tem um vídeo circulando aí do Olimpíada de Marseille, que é um vídeo empolgante, a torcida falando, inclusive, que o Paie é melhor que o Zidane e tal, se ele é ídolo mesmo lá. E é uma coisa que te empolga, cara. Você, como amante do futebol, ver aquilo ali é algo que você consegue medir o tamanho da idolatria da torcida pelo cara. Mas o que foi feito no aeroporto? Eu duvido que ele já tenha visto isso na vida dele. Porra, isso que o jogador é muito bom. Ele me parece ser um cara, em alguma medida, passional, né? Porque ele recebeu uma proposta da Arábia, provavelmente uma proposta maior do que a do Vasco, né? Porque os árabes, quando investem, eles vêm de forma violenta para o mercado. Mas ele prefere jogar no Vasco. E eu acho que esse tipo de atitude tem que ser premiada realmente com o carinho da torcida. Não só porque ele preferiu o desafio esportivo ao dinheiro, mas porque ele joga para cacete mesmo. Então a torcida tem que apoiar e fazer o melhor cenário possível para que esse jogador renda. Eu não vou aqui fazer uma análise profunda. Eu indico para vocês, eu vou deixar aqui nos comentários, na verdade, nos comentários não, na descrição, eu vou deixar o link do Garoni fazendo uma análise do show de bola e do canal Futur. Aí vocês veem aí qual é o melhor, ver os dois, se vocês quiserem, que são ótimas análises. Mas eu queria trazer algumas informações aqui que eu acho importantes sobre o Paiello. Na temporada 21-22, ele foi eleito o melhor jogador da posição no campeonato francês. Então, para um jogador de aproximadamente 35 anos, ele devia ter na época, ele teve um bom posicionamento numa liga grande da Europa há aproximadamente um ano, um ano e meio. Então ele não está vindo numa decadência da sua carreira, uma decadência total da sua carreira, não. Ele vinha jogando sim em alto nível. Na última temporada, agora 22-23, realmente ele teve uma minutagem menor. Ele jogou em média ali 35 minutos. Eu separei uns dados aqui do Sofascó. Dimitri Paiello, 36 anos. Ele jogou 24 partidas, 9 como titular, em média 35 minutos por jogo. Uma média de 35 minutos por jogo, fez 4 gols e deu 3 assistências. Galera, o que isso garante, o quanto isso pesa no sucesso do Paiello aqui no Brasil? Porra, não, não garante nada. Eu só quis trazer isso para o vídeo parecer um pouco mais interessante. O que vai garantir é o sucesso dele, como ele vai estar em campo e a torcida abraçando o cara. E o quão ele vai conseguir mostrar que é bom de bola no Brasil. Aí a gente consegue garantir alguma coisa. Eu preferia falar sobre a expectativa do Vascaíno, do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido em grupos de WhatsApp, conversando com as pessoas. E do mais otimista, da galera que acha que agora é Libertadores, irmão, não tem jeito. E daquela galera que ainda não é o suficiente, tal, para a gente, sendo rebaixamento, tem que contratar mais. Eu, sinceramente, estou no meu termo. Estou cauteloso a conta, pensar em voos mais altos, mas eu acho que ele é um cara que tem condição, sim, de tirar o Vasco dessa situação desgraçada que a gente está. Eu tenho visto algumas comparações, que para mim não fazem muito sentido, até porque a comparação, ela envolve momentos diferentes. Tem às vezes jogadores de posições diferentes e eu ouvi o PVC, que é um cara que eu admiro bastante, falando sobre o Honda, comparando com o Honda, que também veio com uma grande expectativa para o Botafogo e que não deu certo. Mas eu, já que é para comparar, se comparação quer dizer alguma coisa, eu prefiro comparar com o próprio Vasco, que recentemente teve o Maxi Lopes, que chegou e salvou o Vasco de um eminente rebaixamento. E o Guarim, por exemplo, acho que em 2019, o Guarim veio também, arrebentou, jogou muito no Vasco e até hoje é um cara muito identificado, é tatuado com o símbolo do Vasco. E, se já que é para fazer comparação, eu, como vascaíno, prefiro esse tipo de comparação. Então, eu sei que muitas vezes o vascaíno tem uma mania de perseguição, acha que existe um complô mundial contra ele. Eu acho que sim, o Vasco sim, muitas vezes ele é, ele é preterido, o Vasco não recebe a atenção que deveria, mas eu não estou aqui para chorar, meu irmão. A gente faz canal de Vasco, a gente fala de Vasco, porque o Vasco precisa do Vascaíno, não precisa de mídia, não precisa de porra nenhuma. Só que, às vezes, porra, eu tenho a sensação que tem uma galera que está de má vontade. Porra, um momento festivo, a galera, em vez de, sabe, ver a felicidade do outro, fala assim, porra, cara, que legal, maneiro ali e tal. Eu não estou falando de flamenguista, não, tecolou, estou falando dessa galera, mas porra, o PVC, eu acho que é palmeirense, nada a ver. Eu diria muito bem, porra, cara, um momento maneiro, torço para que dê certo e tal, aí vem com os comentários, nada a ver. Fiquei puto, PVC. Gordo você, mas fiquei puto. Enfim, ele é uma contratação que ela vem com uma carga até emocional muito grande. O que o Vasco passou de mensagem para o Paeira? Porra, cara, contamos com você, precisamos de você e acreditamos em você. Isso é o mais importante. Ele é um cara que precisa dessa mensagem, ele tem esse histórico de que ele saiu do West Ham, se eu não me engano, ainda com o contrato em vigor, para ir para o Olympique de Marseille, deu até uma forçada, até onde eu sei, porque ele queria viver esse momento, essa emoção, ele gosta desse sentimento, ele gosta de ser bem cuidado. Então, é uma contratação que vem muito com esse tempero sentimental e, para o momento do Vasco, é um casamento perfeito, cara. É um casamento perfeito. O time precisa se reforçar. Eu acho que o Medell se encaixou bem na zaga. A gente ainda precisa de um lateral direito, ficar com o Bambu, meu irmão, e o Pumita não tem condições. Eu traria mais um zagueiro pela direita também, caso tenha que antecipar o Medell. O Jair é uma pessoa que tem uma certa bola, mas é uma matiriça desgraçada. O Praxedes é um cara que, na mão do nosso técnico, eu acho que ele consegue aplicar a intensidade que o meio-campo do Vasco precisa, como o Paulinho já mostrou que vai fazer, que consegue entregar. O Marlon Gomes ali entrando, não sendo um titular, já que o Praxedes seria esse titular, mas ele entrando durante as partidas. Enfim, o Verrete lá na frente, que hoje já se mostrou que tem personalidade, tem um pouco de limitação ali fora da área, mas é matador, irmão. Sabe fazer um pivô, tem personalidade, um cara brigador. Então, acho que essas posições a gente está bem servido. Escapar, o nosso campeonato é sair, independente de quem é mais otimista, de quem é mais emocionado. O nosso campeonato é escapar da segunda divisão. A gente não aguenta mais essa porcaria de segunda divisão. E a vinda do Paê, eu acho que é... Pô, não quero... Eu não quero repetir aqui o Zé Colmeia, mas é a cereja do bolo. É um bom termo, seria realmente uma cereja desse bolo que está sendo formado aí pelo Marlon. Beleza? Galera, e lembrando agora de uma preleção do Wanderlei de Ximburgo, ele falou uma vez que o jogador tem que estar com tesão, com a pica apontada para cima. E o Paê já veio assim mesmo. Os tricolores vão gostar. Pô, meu irmão, vê os vídeos aí que vocês vão entender do que eu estou falando. Rapaziada, gostei muito da contratação. Gostaria de ver o comentário de vocês aí, como vocês estão empolgados. Dá um like aí também para ajudar no canal. E é isso. Está aí minhas considerações. Quem quiser ver as últimas atuações do Paê, eu vou deixar os vídeos aí no comentário, tanto do canal do Garoni, quanto do Futuric, para vocês tirarem aí suas conclusões. Beleza? Muito obrigado aí. Quem é sábio! Tem... 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 Obrigado.